Olá, hoje segunda-feira dia 15 de janeiro, segunda semana do tempo comum. O evangelho proposto pela igreja é o evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. E a palavra de Deus nos diz, Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Meu irmão, minha irmã, esta é para nós palavra da salvação. Este evangelho proposto pela igreja nesta segunda-feira nos convida a uma mudança de mentalidade. Mudarmos a nossa mentalidade para se assemelhar à mentalidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. É um caminho a ser percorrido por todos nós. Mais importante que renunciar a algo material é estar com Jesus. Quantas vezes fazemos jejum simplesmente por tradição, sem um propósito, sem nenhum tipo de mudança de vida, efetivamente. Jesus, ele é protagonista da história e nós devemos seguir este protagonista. Ele é o noivo da humanidade. Por isso, estamos em festa quando estamos próximos de Jesus. Ele é a razão da festa. Por isso, não se pode jejuar enquanto o noivo está presente conosco. Para aceitá-lo, é necessário uma mudança de mentalidade. Vinho novo, em vasilhas novas, em odres novos. O que deve ser mudado na nossa mentalidade? O que deve mudar na nossa visão de mundo? O que deve mudar na nossa compreensão da igreja, do evangelho, da missão de Jesus? Você tem buscado conhecer Jesus? Você tem buscado conhecer a igreja que você frequenta e professa a fé como caminho de salvação? Ou você vive uma igreja simplesmente por tradição? É necessário reencontrar Jesus? Ou até mesmo, se você não o conhece, nunca fez uma experiência real, afetiva e efetiva de Jesus? Deixar-se fazer esta experiência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que ele seja o protagonista da nossa história. Para que ele seja o noivo da nossa festa. Para que ele seja a razão do nosso ser. Que por intercessão de Santo André, o apóstolo, Deus nosso Pai, abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus sonhos e esperanças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.